Practice Exercise 1. Part 1. A. Se eu fosse você. B. Se eu tivesse mil dólares. C. Se eles morassem em Brasília. D. Se eles estivessem aqui agora. E. Se o Roberto falasse francês. F. Se a Vera trabalhasse no centro. D. Se você conhecesse o meu pai. H. Se nós começássemos às sete. I. Se nós jogássemos tênis. J. Se eles me pagassem mais. K. Se eles me dissessem tudo. L. Se a loja ficasse aberta. M. Se a vara e que aterrissassem virar copos. N. Se houvesse mais. O. Se chovesse menos. P. Se fizesse bom tempo. Part 2. A. Se eu não fosse americana. B. Se você não estivesse cansado. C. Se. Se ela não estivesse doente. D. Se não fosse tão tarde. I. Se não chovesse tanto. F. Se eles não pudessem. D. Se eu não tivesse certeza. H. Se o senhor não tivesse passaporte diplomático. I. Se ela não falasse bem português. J. Se você não soubesse espanhol. Se você não tivesse passaporte diplomático. Se você não tivesse passaporte diplomático.